A gente fala agora sobre a campanha, viu gente, de combate ao abuso e exploração sexual aqui de Três Lagoas. Porque no dia 18 de maio, gente, é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em Três Lagoas. Mais de 100 casos já foram registrados aí por ano e a Secretaria Municipal de Assistência Social iniciou várias ações alusivas ao tema para reforçar aí o direito dos menores. Vamos acompanhar a reportagem da Daniela Gale. Toda a programação faz parte da campanha Faça Bonito, que é nacional. Serão ministradas palestras em diversas unidades de referência social da cidade e haverá faixas fixadas em locais estratégicos. Também está previsto um passeio ciclístico, distribuição de material informativo e abordagem de caminhoneiros. As ações serão desenvolvidas durante todo o mês de maio. Segundo a psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Milena de Souza, não se trata apenas de coibir a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes, mas também outros tipos de abuso. A negligência, o abandono, os maus tratos. Temos também a exploração sexual, que é outra forma de abuso sexual, de violência sexual, que seria expor essa criança a qualquer tipo de atividade sexual com a intenção de obtenção de lucro. Então, também é outra forma de violência sexual. A maioria dos abusadores são pessoas próximas, que têm vínculo com essas crianças e esses adolescentes. Então, 80% dos casos são pessoas da própria família. Pode ser um pai, um padraço, a mãe, irmão e também tios, tias. Porque, assim, lembrando que o abusador não é só do sexo masculino, mas também do sexo feminino também. O CREAS de Três Lagoas chega a atender aproximadamente 100 casos de diferentes tipos de abusos praticados contra crianças e adolescentes. Até o momento, pelo menos 20 vítimas já foram atendidas neste ano. Como nem todos os fatos chegam ao conhecimento da entidade, há uma subnotificação, o que significa que o número de vítimas pode ser ainda maior. O símbolo da campanha é uma flor que lembra a fragilidade de crianças e adolescentes. A cor amarela também não foi escolhida por acaso. Ela remete à primeira infância, que vai do nascimento até os seis anos de idade. A educadora social do CREAS, Graciele da Fonseca, explica que as ações da campanha contam com o apoio de uma equipe multidisciplinar. Seriam as educadoras sociais, as pedagogas também, as psicólogas e assistentes sociais. O principal canal de denúncia de qualquer tipo de abuso contra crianças e adolescentes é o Disque 100. A informação pode ser repassada de forma anônima. É preciso fornecer os dados da vítima e também do agressor, além do endereço completo de onde teria acontecido a agressão. Em Três Lagoas, também é possível denunciar no Conselho Tutelar, que fica na Rua Azuley de Pérez Tabox, nº 360, no centro. O telefone é o 67-3929-1812. Todas as delegacias da cidade também estão aptas para receber estas denúncias.